A polícia mandou parar a live do Jorge Henrique Rodrigo, rapaz, entenda, roda a vinheta Aô, tremoneta, bom, eu sou o Mineiro Beito, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, quem gosta dessa dupla sensacional, que é a dupla de Jorge Henrique e Rodrigo Também quem gosta do TV, meu sertanejo, vão bater 10 mil likes neste vídeo, comenta aí o que você achou sobre este vídeo Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Bom, turma, antes de começar o vídeo aqui, tenho que passar um recadinho pra vocês Hoje tem live da Dani Barone, cantora excelente, vocês sabem que a gente não divulga qualquer coisa aqui, né? Então, ó, no link da descrição tem o link da live, vai lá, deixa o dedo no like Vai começar às 6 horas da tarde, esquenta aí da Marília Mendonça, beleza, turma? Confere lá, valeu! Bom, turma, a dupla de Jorge Henrique e Rodrigo estava realizando a sua terceira live No mesmo local da segunda live, né? Foi muito bacana porque é uma dupla que tem um repertório absurdo e a qualidade vocal dos dois Pelo amor de Deus, né? E eles sempre fazem uma resenha muito bacana E aí eles estavam fazendo na casa, em um condomínio em Goiânia, né? E os vizinhos acabaram embaçando na deles por conta do barulho Não foi por conta de aglomeração, né? A dupla de Jorge Henrique e Rodrigo, inclusive, falaram isso no vídeo Já vou colocar um pedaço da live Antes de tudo, confere aí a parte do Jorge Henrique falando do story pós-live sobre esse acontecimento E aí, moçada! Já que a polícia não prendeu, vamos pescar! Partiu Araguaia! Tô indo pra um lugar incrível! Quem gosta de pescar, quem gosta de beira de rio, se liga aí que... Daqui a pouco eu vou contar pra vocês onde é que eu tô indo Aí eu e o Rogerinho da BRK, meu irmãozinho aqui É das Brutas Bora! A Viola tá ali Ixi, Maria Tô pensando aqui em fazer uma live lá da beira do rio Vou ver se eu consigo sinal lá Viu? Vou fazer uma enquete aqui Quem quer live na pescaria, viu gente? Se quiser live da beira do rio aí, bota aí que eu vou... Se quiser que faz, eu vou fazer É, rapaz! Você tá doido? Já pensou que você tá realizando uma live ali? Ainda bem que a live já tava com 3 horas de duração Foi 3 horas e 15 de duração aí a live Imagina, acaba no começo Ia ser meio... meio triste, né? Porém, eu vou colocar agora a parte da live Que o Jorge Henrique Rodrigo falou Que vai ter que parar porque a polícia tava na porta deles E tudo mais, confere aí A gente vai fazer mais duas músicas E vai encerrar a live Antes que a gente saia daqui é o gemato Que a polícia já deu a ordem de acabar com a live aqui agora É verdade, pior que é verdade, gente Então, como eu quero ir pescar amanhã Não quero dormir no xadrez Solta aí Bagunça a minha vida pra todo mundo, vai A polícia tá aqui por causa do barulho, tá bom? Não é por causa de aglomeração, não É porque a gente tá com bateria É que a voz é alta É que os violão Tá bombando Mas assim, não tem problema não A gente vai consertar isso aí Vamos ver o que a gente faz na próxima live, né mano? Três horas também E a gente... Primeiro eu quero agradecer aqui Ditos que a gente ainda não conseguiu fazer Só lembrando que as lives passadas foram mais de 5 horas de live Então assim, quem não estiver acreditando que a gente tá tendo problema com as autoridades Aqui não tem problema A gente já provou que tinha que provar E realmente o problema aqui é de barulho Porque a gente tá num lugar que é cercado de vizinhos Tá? E a gente vai ficar atento a isso na próxima live Pra gente poder cantar sem... Sem limite, não é não? Muito obrigado pelo carinho Um beijo Eu sei que vocês ficariam com a gente até de madrugada Até o dia amanhecer A gente também ficaria com vocês, tá bom? Acontece Essas coisas acontecem A gente tem que respeitar O nosso direito Termina onde começa o dos outros Então, beijo no coração Até a próxima live O EP novo tá chegando Beijo Obrigado, maninho Obrigado a todos os nossos parceiros Nossa família Varandas Produções Todo mundo que ajudou Nossa banda Essa galera incrível Nossa equipe Jorge Henrique Rodrigo É, rapaz Fica um pouco complicada essas coisas, né? Como já era de noite E eles começaram Eles começaram às 19h 20h, 21h, 22h Provavelmente 22h E como tinha bateria lá Acabou perturbando aí os vizinhos Até entendo isso Uma próxima Jorge Henrique e Rodrigo Devem fazer em algum lugar mais afastado Ou conseguir algum sítio alugado Ou fazer dentro de um estúdio Ou dentro da casa deles Sem ser um lugar aberto Pra não incomodar os vizinhos Mas fica aqui O meu respeito e admiração Pra dupla Jorge Henrique e Rodrigo E aí, vocês gostam da dupla? Rapaz, comenta aí Dupla que merece mais sucesso ainda Porque é uma dupla sensacional Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã a gente volta com o vídeo novo Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Tchau, tchau Obrigado.